Novo filme da Tata Werneck, da Ingrid Guimarães, recebe boicote e cancelamento dos Patriotas e veja o que aconteceu. Salve Patriotas, Ara Oliveira falando. Essa dupla da Globo, apoiadoras do Lula, vão lançar um novo filme chamado Minha Irmã e Eu. E quer que você, Patriota, compre o ingresso e assista nos cinemas. Se liga só na ideia dessa dupla, meus amigos. Elas apoiaram o Lula, fizeram campanha contra Bolsonaro, vai ter o seu filme patrocinado pelo povo e ainda quer que você cumpre o ingresso e assista nos cinemas. Tem cabimento uma coisa dessas? Eu vou assistir filme de Tata Werneck com Ingrid Guimarães que falam mal do Bolsonaro, dos Patriotas, apoia o Lula? É claro que não. Mas agora eu quero saber de você a sua opinião. Você vai assistir o filme da Tata Werneck com a Ingrid Guimarães, sim ou não? Ou você vai cancelar e boicotar geral? Deixe sua risada nos comentários.